Credo, Deus me livre de você, na minha vida, quem me vê falando assim, desse jeito, até acredita. Saio, começo a beber, tento esconder que sinto saudade, e acabo, chorando em casa e na madrugada, mandando mensagem. Credo, Deus me livre de você, na minha vida, um sentimento obsessivo que domina, Deus me livre. Mas quem acredita, grado, Deus me livre de você, na minha vida, um sentimento obsessivo que domina, Deus me livre. Mas quem acredita, é claro que é mentira, é claro que é mentira. Eita nóis! Credo!